Então o outro do Deep Purple Por que tu acha que eu peguei esse aqui? O Burn Eu ia pegar o In-Hawk Mas daí eu pensei Vamos pegar uma outra formação E tem o Glenn Hughes, tem o Coverdale O Coverdale e o Glenn Hughes, os outros são os mesmos Mas sabe de uma coisa Eu gosto mais do Stormbringer do que do Burn Eu acho os dois muito bons Eu acho que eu prefiro ainda esse aqui Eu acho o Stormbringer um disco mais swingado Tu já viu o live novo? Adoro, cara, adoro isso Já viu o live em London? Sim, sim O disco, o vídeo, já viu o vídeo O Glenn Hughes, o que ele faz com a voz É, ele é espetacular Tá melhor que o Coverdale ali No vídeo Acho que ele canta mais É só pegar os dizes do Trapeze Do Trapeze, né Que era ele, né Ele tocava antes O Diz era ele E o Full No One E o Full No One Do Live em London Cara, eu furei o A gente tinha o vinil, né Te falei que meus vinil Não, meu Era muitos meus Uns do meu irmão Ficou tudo com ele, né Ele levou o toca-disco Mas quando tinha o vinil lá em casa Eu furei Quase furei de tanto ouvir Aí o Full No One Entra um solo de bateria Depois emenda na D1000 Fica enorme a música Nossa, sensacional É fantástico E só uma coisinha Sobre esse disco Bom, a Burn Das melhores do disco também Mistreated Cara, não Essa é uma que me incomoda Um pouquinho Não acho tudo aquilo Principalmente ao vivo Ela é muito demorada Muito arrastada E a letra dela E a letra dela É muito ruim, né, cara A letra dela é ruim Não sei, não sei A letra dela fica mistério Você me maltratou Baby, baby Você me maltratou Só isso tem pintura Ao vivo tem mais baby É porque é mistério É tipo maltratado Então, puta Você me maltratou Baby Você sacaneou comigo É só isso a letra E ao vivo Ao vivo tem mais baby Do que no estúdio E uma coisa, cara Essa A200 A última Eu acho muito legal Não sei se vocês já tocaram Alguma vez É instrumental, né É difícil tocar, né É tipo o bolero de Ravel Fica um Instrumentalzinho A batida, né Fica parecido É tipo o bolero de Ravel É tipo o bolero de Ravel